Bom, bom dia, não tem xixi? O aranha não tem? Não, eu tenho. Você tem? O Otto não, a mamãe trocou agora. Não? Sem bater no irmão. Bom dia, oficialmente, gente. Tá uma correria hoje. Esses dois de férias, né? O Otto ainda não tá indo pra escola, mas com dois aqui é aquela coisa, né? Então, a minha mãe veio buscar o Ollie. O Ollie não quis ficar lá, quis subir comigo. Então, ele vai assistir agora TV enquanto eu dou um banho nesse aqui e ponho ele pra dormir. E aí Bom, agora, enquanto ele brinca um pouco, a gente vai pra aquela tarefa doméstica que nunca acaba. Qual que é? Roupa. Uma máquina de roupa pra lavar e um monte pra recolher. Vambora. O quê? Tem totô? Vamos trocar? Tá bom. Tá bom. Mamãe vai pôr aqui a roupa na máquina e aí a gente troca, tá bom? Tá suja? Tá suja? Essa roupa aqui tá suja. É do meu oi? É, é seu e do irmão, né? É do oi? Seu, do irmão, do papai, da mamãe. Tem de todo mundo aqui. Do oi. Do oi. Do mãe. Da mamãe. Bom, o Oli concordou em tomar banho, né, Oli? Contanto que der esse banho no aranha. Então eu tô aproveitando pra dar uma limpada aqui no chão, na privada, né? Jogando uma água. Enquanto ele toma banho, né, Oli? Ah, você tá ajudando a mamãe? É? Então tá bom, né? Bom, deu certo, consegui trocar o óleo e o Otto ainda não acordou. Então assim, o chão do banheiro tá limpo, a privada tá limpa. A pia tá limpa? Não. O box tá limpo? Não. Mas a gente fala que pode. É o que deu pra fazer, então é isso aí, né? A vida que segue. Mas o que eu queria mostrar pra vocês são os presentes que os meninos ganharam de Natal, né? Então vocês já viram aqui várias vezes eu fazendo um monte de decluttering, né? Jogando um monte de coisa fora, dando um monte de coisa embora. Então eu não sou de guardar muita coisa, de ficar com muito brinquedo, essas coisas. Mas é inevitável no Natal, né, gente? Então eu tentei as pessoas mais próximas a gente, né? Que iam dar presente pros meninos, minha mãe, minha sogra, né? Minha irmã e tal. A gente foi conversando pra ver o que seria legal dar pra eles, né? Então a minha mãe começou dando... Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Então a minha mãe deu esse jipe aqui pro Otinho, né? Porque vocês já viram eles andando nesse aqui várias vezes, os dois juntos, né? Mas, gente, tava ficando muito apertado essa coitada dessa totoga aqui. Ia quebrar a qualquer minuto, né? Então a minha mãe deu esse aqui pra ele. E é ótimo, gente. É super legal. Ele é menor, né, do que o do óleo ali. Aquela ali é bem grandona. Inclusive ela é super cara, mas a gente comprou na promoção Dia das Crianças. Por isso que a gente comprou, né? Essa é a mais barata. E aí esse aqui a gente comprou, né? Minha mãe comprou pra ele de Natal pro Otinho, né? E super funciona. Ele tem também uma parte em cima que a gente coloca, tipo essa alça aqui, pra não cair, tá? Só que eu não faço ideia de onde esteja. Vai tá por algum lugar aqui. Aproveitando que eu tô aqui, essa era a cadeirinha antiga do carro do Otinho, né? Então ele tava usando o Bebê Conforto. Mas ele já tá grande, bastante grande, né? Pro Bebê Conforto. Então a gente comprou também uma cadeirinha nova. Mas a gente comprou uma nova, uma maior pro Oli. Por quê? É mais barata a de 9 a 36 quilos do que a de 0 a 36 quilos. E a do Oliver é de 0 a 36. Então a do Oliver passou pro Otto, né? Que é de 0 a 36 quilos. E a nova que a gente comprou ficou pro Oli. Porque o Oli já tem mais de 9, né? Já tá virado pra frente. Tá? E quem deu foi minha sogra. Esse aqui foi eu e o Giovanni que demos pra ele, né? É uma pistinha de corrida, assim, de carrinho. Mas tá desmontada. As peças tão por aí. Então não vai dar pra mostrar pra vocês. Vou mostrar pela caixa, né? Não dá pra fazer uma pista grande assim. Uma pista dupla assim. Né? Ou duas separadas assim. E o Otinho, o Oli gostou. O Otinho também. Então eles tão brincando, né? Mas de novo, tá espalhado pra casa, tá? Esse aqui foi a gente que deu. Outro brinquedo que eu acho super legal é esse aqui de montar, né? Os blocos, né? Então pros meninos tem que ser esses grandões aqui. Mas o Oli gosta, mas ele gosta mais de desmontar, sabe? Ele tá naquela fase que ele gosta de desmontar tudo. Então eu monto basicamente e ele desmonta, né? Mas eu acho que é um brinquedo que vai dar pra ele usar bastante tempo, né? Ele tem bastante interesse nessas coisas de montar. Então a gente deu também um pacotão desse aqui. Mas, gente, a zona que fica na casa não tá escrito, né? Pra tudo quanto é lado. Aqui tem pedaços da pista de corrida também. Enfim, é a bagunça de sempre, né? Esse aqui foi a gente que deu também, né? Eu e meu marido. Porque o Oli tá numa fase do Homem-Aranha. Tudo ele quer o Homem-Aranha. Tudo que ele assistiu o Homem-Aranha. A roupa do Homem-Aranha. Então eu dei esse aqui pra ele e ele amou, gente. Dormo toda noite abraçado com esse aqui. Esse aqui é um cubo educativo, né? Minha sogra que deu também, mas eu que escolhi pros meninos, tá? Então ele é um cubo. Ele desmonta assim, né? E ele tem várias atividades aqui, né? Então aqui desse lado vocês tão vendo que encaixa as pecinhas, né? Então aqui dentro cabem as pecinhas, cabem mais coisa. Mas cada lado do cubo é uma coisa educativa. Então esse aqui tem essas pecinhas que encaixam. Tem mais uma aqui que encaixa também. Aqui também é de encaixar. Aqui também é de encaixar e tem a portinha, né? E tem também aqui em cima o telefone. Tá? Tem um telefone aqui, mas de novo. Tá em Nárnia em algum lugar aqui. Mas é um telefone, né? Pra ele brincar. E o Otinho gosta bastante. Esse aqui eu desmonto ele e coloco ele um do lado do outro. Assim, sabe? Um do ladinho do outro, encaixadinho. E aí fica tipo um tapete de atividades, né? Pra ele brincar. Ele gostou bastante. Se você tá aqui há algum tempo, né? Você sabe que os meninos ganharam bastante roupa, né? Então eles têm roupa de enxoval das minhas amigas que me deram. Eles também têm roupa dos primos deles, né? Que eu ganho bastante. Então roupa não era uma necessidade. Mas a minha mãe, né? Ela gosta de dar. Principalmente porque ele gosta do Homem-Aranha, né? Minha mãe deu uma camiseta do Aranha. Deu também um conjuntinho da Patrulha. A Protinho, ela deu uns bórezinhos também. Sabe? Umas coisinhas assim. Mas tá tudo lavando. Então não dá pra mostrar pra vocês. Mas foi isso que os meninos ganharam de Natal. Bom, agora que eles ganharam esses brinquedos novos, eu vou fazer a rotação de brinquedos deles de novo, né? Então esses aqui eram os que estavam esses últimos dias, né? Então eu vou colocar tudo ali na caixa de novo, né? Botar tudo lá de volta. E separar os que eles vão brincar agora essa semana. Deixando os novos. Porque obviamente eles querem brincar com os brinquedos novos, né? E vou colocar alguns outros diferentes aqui. Mas vamos lá. Corbe os dois? É. Como que faz agora? Levanta lá. Vamos ver se ele sai aqui, ó. Aê! Muito bom. Então bata. Nossa, que incrível, meu amor. Minhão, carro. Isso mesmo. E tal. E esse aqui? E esse aqui? Não. O dinossauro vai destruir a pista? Au, 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 au. Au, 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 au. Vamos lá quem acordou. Dormiu uma horinha. Bom dia, meu amor. Vamos abrir essa janela? Vamos abrir a janela? Bom dia, meu amor. Vamos na vovó almoçar? Vamos na vovó papá? Vamos abrir. É, ali a casa da mamãe e a sua também, né? E agora a gente vai onde? Vovó. Isso. Isso, a gente vai na vovó fazer o quê? Papá. Papá. Quem que é chato? O vovó. O vovó? É. Então ele vai morder você? Eu subi porque esse aqui tava dando todos os sinais que tava com sono. Aí. Ainda não. Então vamos brincar mais um pouco. Vou estender roupa. E aí, se ele ficar com sono de novo, põe ele pra dormir. E você olha. Vai, Mimi? Vai assistir? Vai assistir? Isso, eu vou lá. Então tá bom. Mamãe, tá aqui, amor? Na porta, o carrinho. Bom, terminei de estender a roupa aqui sem mais escureações, né? Mas eu avisei, né? Mil vezes que o negócio ia cair. Ninguém me escuta. Aí caiu, pergunta. Agora ninguém tá nem perto aqui, ó. Ó o portão aqui, ó. Ninguém tá nem perto do portão, entendeu? Então a gente tenta ensinar no amor. Mas não prende, entendeu? Na dor, aprende mais. Então aí. Prenderam, né? Pra não ficar perto do portão. Uh! Olha a boca! Isso! Vai lá! Tá bom! Muito bem! Isso! Muito bem! Nossa, é a montanha! Dei um banho, tentei de novo e nada. Então agora cansei, entendeu? Não vai dormir mais, hein? Iogurte do Atinho, café da mamãe, bolo de chocolate meu e do Oi. Ó o Atinho mamando. Oi, vendo TV. Você quer banana? Boio de uate? A casa tá literalmente uma zona. Mas esse aqui quer ir no parquinho. Então nós vamos, né? Subi em casa com os meninos, gente. Só que o problema é o seguinte. São seis horas. A gente ficou lá embaixo brincando. O Ollie caiu, bateu a cabeça. Depois o amiguinho mordeu o dedo dele. Enfim, foi o caldo restaurado, né? E aí começou a ficar frio. Eu falei, eu vou subir com os meninos. Só que já são seis horas e eles estão exaustos, né? Só que eu não posso deixar eles dormirem agora. Porque se eu deixar dormir, o negócio vai virar o caldo estourado. Eu sei. Aí o Ollie chegou aqui com fome. Pediu uma manga. Então agora ele tá comendo uma manga. O Atinho comeu uma laranja lá embaixo. Comeu um monte de biscoito. Então não tá muito afim de manga, não. Mas eu já coloquei o feijão pra cozinhar. Aí agora vamos assistir o Aranha, né? Que o Ollie quer assistir o Aranha. E vamos rezar. Pra ninguém surtar, né? Você quer o Aranha? A gente vai assistir. Ai, meu pai, só tô... Sendo sem dormir. Ai, meu pai. Mas alguém tinha alguma dúvida que isso ia acontecer, né? Bom, eu chamei minha mãe pra me ajudar. Ela tá dando banho no Atinho. Eu tô adiantando a janta. E eu vou deixar o Ollie dormir só o tempo do Otto tomar banho. Na hora que terminar de tomar banho, o Ollie vai tomar banho também. Porque senão, gente, não vai dormir à noite. Ufa, acabou, gente. É isso. Colocamos o Ollie pra dormir. Ele pediu pra eu ir junto, né? Eu saí, ele tava aqui ainda. Aí eu fui com ele lá. Daí tem um pouquinho... Deu o quê? Dez minutos? Ele tava muito cansado. Tava muito cansado. E eles dormiram, né? Então estão os dois dormindo agora. Aí agora eu vou comer um pedacinho de bolo. Um pedacinho pequenininho. Escovar o dente e dormir, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, já sabe, né? Clica no gostei, deixa no comentário. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!